O que que você veio olhar aí, Heitor? Olhar o ovo. Você tem ovo? Oi, tem ovo, Heitor. Oi? Ovo, ovo. Heitor. O que que tem aí? Deixa o pai ver. Vai nascer a patinha. Aqui eles não estão botando na casinha, né, filho? Aonde? Aí. Aonde? Vai nascer a patinha. Ah, ali sim, ali tem, filho. Vai nascer a patinha. Esses ovinhos aqui, sabe de qual que é? Sim. Heitor, sabe esses ovos de qual que é? Aham. Qual? Vai nascer o patinho, o piteirinho. É. Para mamãe. Esse ali, sabe de quem que é esses ovinhos? Esse ali é daquela mãezinha do Alfredo. É a mãe do Alfredo que está botando esses ovos ali? Não, a mãe do Alfredo só vai nascer um patinho. Aham. Que legal, né, filho? Vamos deixar aí para ver. Eu vou comer. Aham. Eu vou comer. É do... Um patinho. Olha eles ali. Estão ali, Heitor. Oi. Eles estão ali. Aham. Olha aqui, olha. Olha eles ali, olha. Minha ratão. Olha. Ali, olha. Mini co. Os ovinhos é dessa mãezinha ali, olha. Que está coçando a asa ali. Né, Heitor? Sim. Olha a nossa patinha. Onde eu vou ver.